José Celso Martinez Corrêa nasceu em Araraquara em 1937, nasceu pouco antes do golpe de Getúlio Vargas que foi dar no Estado Novo. José Celso é o Exu do teatro brasileiro, o X das ágoras, ser ou não ser, tupi ou not tupi, ele mete medo e ao mesmo tempo abre todos os caminhos. Diante dele queimem os seus RGs e inventem outros eus. Zé, ator, diretor, dramaturgo e muito mais, fez a volta ao mundo. Do teatro em domicílio de 1958 ao teatro de estádio, o teatro oficina, inaugurado em 1961 e Coração de São Pan até hoje, 2021. 1937 é o ano da publicação de O Rei da Vela, peça de Oswald de Andrade, escrita em 1933, encenada por José Celso em 1967, ano crítico. Essa montagem foi um dos pilares do tropicalismo e pirou o teatro nacional e o internacional. José Celso, todos os teatros são seus teatros, como diria Cassilda Becker. O teatro realista, o melodramático, o político, o existencialista, o erótico, o musical, o zen, o lisérgico, a chanchada, a trágico-media-orgia. Zé matou todas as gaivotas. Jean-Paul Sartre, Clifford Odets, Max Frist, Glaucio Gil, Oswald de Andrade, Chico Buarque, Bertolt Brecht, Anton Chekhov, William Shakespeare, Euripe de Jean Genet, Antonin Artaud, Zé Ami, Samuel Beckett, Cassilda Becker, Euclides da Cunha, Nelson Rodrigues e tantos outros. Inclusive ele, Zé, autor, ator, diretor de si mesmo. Graças, Senhor! Zé, ele mesmo, profundamente ele mesmo, sempre. Panem et kirkensis, apesar da tortura e do exílio que sofreu durante a ditadura. Pão e circo, apesar de tudo. Comida e bebida. Só duas coisas têm valor na vida. Comida e bebida. Memória emotiva stanislavskiana, mixada com o distanciamento brestiano. E sambando com a música transpopular brasileira que lhe corre na veia. Para esse atleta do coração, um dos elementos essenciais é a direção de cena, cuja arte faz rolar e dá corpo e alma ao que acontece em cena, criando e operando nos bastidores e no palco. Federico Fellini dizia que filmava os seus próprios sonhos. Zé Celso sonha as suas peças acordado ao vivo, belos pesadelos, e põe tudo em ação no palco. Mas com Zé, nunca se sabe onde está o palco, se nele ou no teatro do mundo. Eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você. Obrigado.